E o trabalho do prefeito Sobrinho, o gestor trabalhador em Lagoa Grande, minha gente, não para. Olha aí, escola professor Geraldo Costa, prefeito Sobrinho, está deixando uma escola de primeiro mundo para atender as crianças e os adolescentes. Olha só gente, que escola, olha que maravilha. Vamos entrando aqui, é para entrar para a história da Lagoa Grande. É realmente, olha essa rampa aqui de acesso, antiderrapante. Vamos mais para cá para a gente ver essa sala. Olha onde as crianças vão ficar. Olha o forro dessa escola, lâmpada nova, forro de vestimento da parede. Olha a sala de aula, toda confortável, ar-condicionado. Olha o piso, quadro novo. É um espetáculo, gente. Vale a pena você ver teu filho estudando em uma escola como essa. Só um prefeito com um Sobrinho para fazer o que ele está fazendo pelo Jó, pelo Estudante da Lagoa Grande. Olha só gente, que beleza. Olha mais para cá, olha como está essa área de regração, como está ficando. Além da geração de emprego e renda, muita gente trabalhando. Olha como é grande, extensivo. Prefeito Sobrinho, o gestor que orgulha a Lagoa Grande. A Lagoa Grande, quem ama a sua cidade, valoriza o trabalho. Vale.